Salve galera, hoje a gente vai falar sobre mudança de ritmo, tá? Change of pace, vou passar alguns exercícios e alguns dribles que você pode estar usando é a mudança de ritmo, essa quebra de ritmo, quando você tá muito rápido e desacelera e quando você vem bem devagarzinho e acelera do nada, tá ligado? Você quebra o ritmo do jogo, tá? Da partida. Então, isso serve bastante para os armadores, principalmente armador 2, né? Que tende a cortar pra cesta, fazer bandeja ou parar pra arremessar mesmo, tá? A gente tá falando sobre ritmo, change of pace. Demorou? Bora pro vídeo. Yes, sir, não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar. Demorou? Bem-vindo a 2024. Yes, sir! Primeiro drible, primeiro drible que você quebra o ritmo da marcação. Inclusive, eu postei dois ou três vídeos no meu Instagram, tá lá alguns exercícios mostrando para os meninos como é que faz. Você sai da rota da cesta para ameaçar o passe, aí você volta para a rota, tá? Então, esse seria ameaçar o passe, tá? O que eu mostrei para os meninos é o seguinte. Vamos passo a passo aqui, ó. Deu drible, vai entrar pé e bola. Eu sempre falo sobre isso, sobre usar esse tipo de movimento. Pé e bola, pé e bola. Então, ó. Deu cross, pé e bola. Vai bater a bola mais uma vez. Vai ameaçar o passe. Se aqui você vai quebrar o ritmo da defesa, tá? Você está aqui para a cesta, você vira o quadril para fora, como se fosse fazer o passe, aí você volta, tá? Então, você veio aqui, quebra, pum, aí você faz a cesta, ó. Pé e bola, entrou, ameaça o passe, bate ela e faz a cesta. Tanto para a esquerda quanto para a direita, tá bom, família? Então, ó. Entrou, ameaça o passe, pum. Aí você pode estar fazendo a bandeja também. E o legal é que isso aqui serve para os armadores, tá? Veio na zona morta, entrou, desliza o pé, ameaça o passe, volta, ou vem para o meio, ou vai para o fundo. O segredo está no deslize do pé, estendendo a mão para o passe, tá? Então, ó. Deslizou no passe, volta, para, chuta, bate para cima e é isso. Esse aqui é o segundo que você vai usar quebra de ritmo e mudança de direção, tá? Então, você vem lento e explode depois. Você vem lento, vem como se fosse parar na linha de três para arremessar. Um, dois, aí você já troca lá, tá? Na segunda é a batida forte. A primeira você sai leve, como se fosse parar para chutar da cabeça. Como se fosse fazer isso aqui, tá? Da cabeça. Só que ao invés de você fazer esse movimento, você vem, vem suave, troca, tam, aí já muda aqui. Rapidão. Bate a bola suave no flow, como se fosse arremessar, troca de novo, aí vai para a bandeja, certo? Atravessando, vai parar, trocou, e aí você muda. Terceira e última dica de mudança de direção, mas quebra de ritmo. Enfim, sempre vai cair tudo isso. Esse aqui se chama spin shimmy. Você vai dar o spin, você vai dar essa pausa aqui, tá? Essa pausa, você pode bater e voltar. Você pode flutuar, bater e trocar de mão já, e ir para a bandeja aqui, tá? Então você pode fazer essa batida puxando tanto na frente, aqui das costas, quanto entre as pernas, quando você vai driblar o seu marcador. Passou, então passou, pausa aqui na hora do giro, flutua, bate a bola e sai, tá? Quando bater a bola e sair, tenta fazer com que não haja outra batida de bola, mas sim essa última aqui na hora da finalização, para você já pegar a bola e já fazer a bandeja. Tanto na frente, você olha a marcação, quanto entre as pernas. Esse é um exercício que dá para você, ó, mudou o ritmo, finaliza. Então, no momento do giro, é onde você muda o ritmo. Por que ele vai funcionar? Porque você vai fazer a leitura da defesa, se dobrar, você volta, aí você para e chuta ou infiltra, tá? Bandeja, esquerda ou direita, do jeito que você conseguir. Na frente, você tem essa pausa para olhar o jogo e bater a bola para poder sair e ir entre as pernas, tá? Então, você vem e sempre você joga a bola, quando ela passar, quando ela passar, você não passa com ela assim, tá? Eu estou mostrando assim porque eu quero que vocês entendam o movimento, mas a gente vai estar passando com a bola assim. Sempre que terminar de passar, já bate a bola para frente, para você conseguir resgatar ela, para você poder fazer a finalização. Então, você veio, resgatou, aí fez a bandeja lá. Agora, o resumo dos três aqui rapidinho, e é isso, tá? O primeiro, desliza o pé, gira no quadril, ameaça o passe, faz a bandeja ou para para chutar. Que é o cross, desliza o pé, ameaça o passe, bate, chuta ou faz a bandeja. O segundo, que você vem lento, muda de direção e explode no final, então você vai mudar o ritmo. Mudou o ritmo, mudou de direção, explodiu, então é uma mudança de direção, mas é uma mudança de ritmo, tá? Essa na linha dos três. E o terceiro e último, que é o spin shimmy, que você faz o balanço do corpo, tendo a visão de espaço para poder cortar. Então, olhou, olhou, bateu, saiu, finalizou. Demorou? Esse é o vídeo de hoje, tamo junto, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Yes, sir. See you.